Vamos frisar também a parte da imunidade, porque como construir defesas, como construir barreiras contra agentes infecciosos, contra micro-organismos, contra determinadas substâncias que estão ao nosso redor, se nós não estivermos com as nossas células e o nosso corpo funcionando adequadamente para haver destruição celular, para que elas sejam recompostas. Então, coração, pulmão, rins, trato digestivo, olhos, pele, tudo se regenera, sistema nervoso. Então é preciso uma boa alimentação e uma barreira adequada para que todo o corpo funcione adequadamente. Então nós podemos falar que o organismo precisa funcionar como uma orquestra, ele precisa funcionar de forma encadeada. E finalizando com o sistema imunológico, nós podemos dizer que o corpo tem uma inteligência, segurança, ele tem uma aptidão para se proteger com informações que nós nascemos com elas. Outras informações para a nossa proteção nós adquirimos com a vida, com o passar dos anos. E a coisa mais interessante é que o corpo, ele se reconhece. Eu sei, eu sei o que é meu e eu sei o que não é meu. As minhas células de defesa, o sistema imunológico, ele trabalha a nosso favor. Mas pode também haver doenças que geram distúrbios, chamadas doenças autoimunes. Doenças onde eu desenvolvo ataques contra a minha própria, meu próprio organismo e meu próprio sistema. Então, basicamente, alimentos, basicamente emoções e basicamente estilo de vida são fatores modificadores da nossa fisiologia humana. Então, nesse vídeo, eu quero propor a vocês que pensem, que reflitam sobre a importância de tratar o ser humano como um todo, tratar o ser humano como uma engrenagem própria, onde o intestino, o coração, os rins, a pele, a mente, emoções, tudo funciona no mesmo momento. Não existem momentos em que o coração para e o pulmão funciona. Não existem momentos em que a mente desliga e o corpo continua funcionando. Tudo funciona de acordo com o que foi programado pelo nosso código genético. Mas existem fatores modificadores. E esses fatores modificadores que terminam agredindo o corpo humano e fazendo mal à nossa saúde estão basicamente no que nós comemos, nos nossos hábitos e naquilo que nós pensamos. Legenda por Sônia Ruberti